Música 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 Estamos iniciando hoje aqui, é uma prefeitura do seu bairro que conta com diversas ações em diversas secretarias então nós temos aqui o nosso secretário Wagner Nexden que está presente aqui, tem ações dentro desse evento está com fase único, acesso digital temos a Secretaria de Justiça Cidadania do Estado de São Paulo que está com esse ônibus aqui maravilhoso prestando todos esses serviços aí do cidadania itinerante o Donto Móvel, que a Secretaria de Saúde também tem a sua participação contamos com a participação da Polícia Civil com uma delegacia móvel e os policiais prestando atendimento aí em conjunto para os municípios bem como coordenadoria de mulher, patrulha de guardiã o AB do tabuão da Serra Missa presente também o PROCON Móvel também veio aqui fazer esse serviço, esse atendimento bem como atendimento na parte de saúde com consultores, com médicos, enfermeiros vacinações, dentre outros serviços para que a população tenha esse acolhimento muitas vezes é difícil o município se deslocar para buscar esse serviço então o prefeito, ele teve essa brilhante ideia de trazer esse serviço para pontos específicos então começamos hoje aqui no Pira de Saara e a cada mês iremos para o local, né Wagner? A pedido do prefeito Abrígio, nessa comemoração nós estabelecemos essa semana aqui, esse dia em especial o Cadastro Único, que está junto com o acesso digital, direito social o Cadastro Único, ele é um instrumento importante para aquelas pessoas que estão em situação de pobreza, de extrema pobreza em situação de vulnerabilidade, fazer o seu cadastro que é a porta de entrada para os benefícios socioassistenciais de forma especial o Bolsa Família e aquela pessoa que ainda não acessou o Bolsa Família tem a oportunidade de fazer a solicitação do Renda Taboão o Renda Taboão, ele é uma iniciativa do prefeito Abrígio ele é uma iniciativa da Secretaria da Assistência Social o Renda Taboão não é um valor de R$ 600,00, mas é um valor que ajuda é um valor que dá essa assistência para aquela mulher que tem filhos para aquele idoso que não tem ainda uma aposentadoria para aquela situação de vulnerabilidade de uma pessoa de uma família que tem uma pessoa que está com uma doença grave na família enfim, hoje de forma especial, nós estamos aqui na subprefeitura da Kizaymon com o acesso digital e com o Renda Taboão para poder colaborar nesse dia especial de prestação de serviço à comunidade a intenção é levar para outras regiões porque como vocês conhecem, a cidade de Taboão é uma cidade muito carente e nós estamos precisando levar a prefeitura para próximo da população e é o que nós estamos fazendo com a união das pessoas, com a prefeitura com a união da polícia civil, com a polícia militar da polícia, da guarda municipal para melhorar também a nossa segurança Perfeito, o governo está priorizando ações aqui na região do Pirajussara já houve vários outros movimentos e essa retomada da prefeitura no seu bairro começa aqui pelo Pirajussara qual é a avaliação que o senhor faz da importância dessa região para a nossa cidade, para a população? O Pirajussara é o coração do Taboão muita gente até fala que o Pirajussara é a cidade financeira de Taboão da Serra então é muito interessante a gente trazer também para cá esse desenvolvimento para as pessoas dessa região e é muito interessante nós vamos fazer muitos eventos importantes em Taboão da Serra principalmente valorizando muito a região da periferia principalmente aqui no Pirajussara Perfeito A cidade vai comemorar o aniversário e quais ações vamos ter aí durante esses dias? Vamos ter várias ações no dia 25 nós vamos inaugurar a maior escola de artes da nossa região aqui no Parque das Hortências vamos inaugurar aqui uma base da GCN um ponto de apoio aqui também no Pirajussara vamos inaugurar três campos também aqui na nossa região vai ter um ponto também vamos inaugurar vai ter várias inaugurações além dessas que eu estou citando vai ter outras inaugurações aqui que vai trazer muitos benefícios para a nossa região Prefeito o senhor falou de trazer benefícios para a periferia o Pirajussara é o bairro mais populoso onde tem a maior densidade demográfica das cidades na sua opinião como prefeito qual a ação mais influente que vai que a prefeitura traz para o Pirajussara? olha, precisa de muitas coisas muitas coisas para ajudar a desenvolver e dar uma boa qualidade de vida para as pessoas principalmente no Pirajussara mas a ação mais importante do momento eu imagino que é a preocupação com a segurança essa base de apoio que a gente vai trazer para o centro do Pirajussara que há mais de 50 anos o pessoal crama, pedem essa base para ajudar para a segurança da nossa região e nenhum ex-prefeito se preocupou com isso então eu acho que no momento é a obra que vai trazer mais benefícios para a nossa região vai ser essa base de apoio porque ali vão trabalhar juntos a base de apoio é como eu já disse aqui Polícia Civil, Polícia Militar e a Guarda Municipal vão trabalhar juntos se for passando uma viatura na rua da Polícia Civil e precisar concluir um trabalho preencher o relatório de usar um banheiro de ficar ali e tomar um café ele pode usar aquele ponto de apoio a Polícia Militar também é a mesma coisa então é um ponto para unir as três polícias da nossa cidade Prefeito, ontem durante o discurso na Câmara o senhor falou bastante sobre a reconstrução mesmo que o senhor quer melhorias para a saúde para a segurança para o lazer eu queria saber assim a gente sabe que esse é o maior orçamento que Itabuão já teve na história um dos 5 bilhões eu queria saber o que a população de Itabuão pode esperar do senhor e desse orçamento quais são os planejamentos o que está em mente do senhor para o que o senhor entregue com esse orçamento como aqui para o Itabuão você sabe que tem muitas atividades em Itabuão tem muitas coisas que precisam ser melhoradas e todas obras tudo o que a gente for fazer de melhorias trazer para a nossa região conforto e melhorias tem que ter recurso o litro não se faz com discurso como muitos políticos fazem se faz com recurso e nós precisamos desse recurso essa melhora de arrecadação exatamente para melhorar como eu disse a saúde, educação, transporte, lazer, cultura, segurança tudo só se faz se tiver dinheiro e só se tem dinheiro se atrai empresa para trazer investimentos e é o que nós estamos fazendo e por isso melhorou o nosso orçamento não é um evento que está litizado na parte central e está vindo mais para o lado da periferia acredito que são Judas, Margarida, comunitário Elizabeth ali irá receber esse benefício em breve através dessa ação que o governo vai estar fazendo então fico muito feliz e parabenizar mesmo o prefeito em 2021 nós vemos a maior crise sanitária mais do que 2020 efetivamente os 100 primeiros dias de governo quem tem memória não se esquece os desafios e da crueldade que esse prefeito fez em não ter dado nem a possibilidade da transição 2022 já teve avanços aqui nesse ponto que nós estamos nós conseguimos inaugurar no nosso efetivo o primeiro ano de governo o orçamento ele é fruto do empenho político e de gestão do prefeito Abrígio ele é fruto de uma retomada econômica do país e ele é fruto principalmente das contas em ordem da prefeitura eu quero agradecer aqui nosso prefeito por trazer esse grande benefício que é a prefeitura do bairro o Tiradussara onde eu comecei a minha profissão aqui em Tiradussara trazer esse benefício próximo da população no bairro e isso tem o apoio da câmara tem o apoio de todos os vereadores tenho certeza que nós vamos virar a página e a partir desse ano nós vamos recomeçar a reconstruir tá bom tá certo